Vamos lá, vamos banir Artemis e Kanon, saudade do Ban triplo viu? É, tinha também a Saúl e Bufano né, esqueci. Pô, é hip demais né, nossa build. Mas eu tenho uma outra build de Death Tool aqui também ó. Pode vir de Luna ou uma build de Nesk, essa aqui, essa aqui eu já gosto, quer dizer, quem que ele baniu aqui? Ah, esse que era do Oneiros, Hipp Oneiros. Hipp Oneiros, nossa Oneiros eu tô usando muito hein. Ah, vamos usar essa build aqui então, Floppadded de Gestalt e o nosso amigão Defteros. Ah, então, é, perdi o Speed, mas tá bom, é melhor que a gente anula esse rombado aqui né. Já colocamos aqui, já colocamos ali no Churinha. O problema é que o meu Gestalt já tá flop né, nos upskill dele, 2544. Gestalt é um personagem que adora livro né, eu tenho muito pouco livro pra ele. Gestalt é um personagem de 36 livros de preferência né. Não, mas acho que ali um, um 5 ou 5 aqui, acho que um 5 aqui já faria mais diferença né. Ah, beleza, vamos lá no Gestalt agora. Aí eu vou... Ah, vamos aqui no Shura mesmo. Já vamos tentar lá na Luna. O cara, tipo assim, o Shura tem que ter duplo turno de qualquer jeito, porque... O que é isso? Ah, tem um Shura, né cara? O Shura quebra demais ele. Lembrei disso agora. Então vamos aqui no Gestalt pra gente fazer o combo tá. Eu preciso só que o meu Alône ele fica possuído. O Shura tem aí seus 300, 740, alguma coisa próxima disso. Ah, esse aqui é o meu Alône ou o Alône dele? É meu Alône. Gastei aqui 2 de energia. Vamos aqui no Gestalt. Vamos só trocar a vida então. Trocar aqui pelo Shura. Trocar aqui que se a gente eliminar a Luna, eu tinha que ter feito o contrário, mas enfim. Vocês lhe ignoram. Cara, olha o Shura do cara que já ficou lá na frente. Como eu vou ativar a Sai e Terra com esse rombado aqui desse jeito? Não, o cara tá muito... muito speed. O bom que ele ainda não tem tanto dano. Nossa, olha o que ele fez com o meu Hypnos, cara. Que ladrão. Virou pó, meu Deus. Pô, meu Alône tá perfeito aqui, hein? Com essa vida aqui, meu Alône tá perfeito. Então a gente vai dar um ataque básico pra ativar o seu bônus. Agora vamos aqui no Shura. Que ativou tudo de novo, mas a gente não tem muita coisa que fazer, né? Nossa, que ridículo, cara. Nossa, isso é ridículo. Nossa, o Gestalt não dá, gente. Não dá. Tem que ter muita paciência pra jogar Gestalt. Não tirou nem a merda do escudo ali do Shura. Tá, gente. E da Luna. Ele tá usando o combo de duplo touro, velho. Esse Shun já vira pó. Ah, deixa eu pensar. Vamos pro Alône. Deixa eu esconder o Alône aqui. Vamos colocar de Speed então, pra ele não ter duplo turno na próxima. Olha como que foi inteligente agora. E finalmente a gente usa essa merda desse estilo. Quem tava aqui que faleceu, hein? Alguém aqui... Tinha alguém... O Alône faleceu, galera. Pô, o cara eliminou um deus. Isso é muito absurdo. Ah, pô, velho. O cara partiu todo mundo na metade, velho. Jogo ridículo. Né? Vai me tá muito com isso daí. É, não foi dessa vez. Pô, mas... Estouro também regaçou, hein? Eu acho que eu tava sem a alma do Alône. Nem lembro agora se eu tava sem a alma do Alône. Essa build aqui acho que vai ficar difícil rodar com ela, viu? O Artemis, sai Artemis, demônia. O Phil também não rola. Vamos usar essa build aqui então, ó, do Defteros com duplo Aldeba. Deixa eu ver se... Duplo Aldeba. O que que acontece? Na build duplo Aldeba você fica tirando a alma toda hora. Toda rodada. Mas pra isso o cara não pode estar com Saga Maligno, né? Porque aí o Aldeba vai... Não, Aldeba até que fica. O... O Defteros vai servir como oferenda. Só que aí, Cris, o... O Abafka não vai ganhar duplo turno. Se tirar o... 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 O Shura. Aí fica Zika. Vamos ver se o Jackass... Acho que ele conseguiu ali. Montar o time aí, Eder. Seja bem-vindo, Eder. Ó, ele veio, beleza. A gente tá com nossa oferenda aqui, chamado... Defteros. Ele também tá. Não. Ele vai usar alguém aqui de oferenda. Vai ser o Cânon. É, só que tipo assim, o meu DPS... Ah, tá, beleza. Vamos tentar eliminar o Cânon dele também. Ih, tanquei, cara. Tanquei. Vamos regaça aí. Vamos ativar aqui. Vamos arrancar a arma do outro Cânon. Deixa eu colocar aqui no... 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 E já garantei que o outro Cânon possa falecer em breve, né? Mas acho que eu tinha energia ainda pra usar meu Cânon, né? Não tinha energia pra usar meu Cânon. Ué, o que que eu tava fazendo antes que eu não tinha energia pra usar o Cânon? Ou era porque eu queria usar o Defteros. Agora eu fiquei confuso. Mas enfim... Então a gente vai... Ufa, o nosso Cânon aqui pra ver se eliminou outro Cânon do inimigo. Ele vai neutralizar o próprio Cânon, ótimo. Nosso primeiro atacante vai ser o Aldebo, que a gente já vai neutralizá-lo aqui. E a gente já vai fazer o Converse. Sobrou as energias pro Cânon. Beleza. A gente não consegue usar o Defteros e o Cânon junto nessa build. Ou você usa ou você usa... Ah, lembrei. Eu uso o Defteros e o Cânon fica visível. Que aí o Defteros comece a acumular os stacks dele se não tiver showmmn. Pronto, neutralizou. Ah, eu tô jogando primeiro, ridículo. Então vamos eliminar o Cânon dele aqui, ó. É, perdi o Cânon. Pensei que o... Cara, por que que o meu Cânon tá jogando na frente do Defteros? Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso, hein? Ele não tem um Shure aqui pra atirar Speed? Não tem nada a ver esse jogo, velho. Ah, então isso aí faz sentido. Porque eu não prestei atenção nisso aí não, viu, Cris? Não prestei atenção nisso. Então é por isso aí que eu tô boiando então. Ah, isso mesmo. Ah, isso mesmo. Agora eu lembrei que ele tentou atacar com... O Saga maligo dele não tancou, lembrei. Agora sim faz sentido. Aí foi viajada a Mia. Vamos eliminar esse Defteros dele então aqui? Não, essa aqui eu vou perder, né? Infelizmente. Hipp total. Por causa dessa misplay aí. Tinha esquecido do... Defteros do Cante achando que vai seguir... Olha, a gente toca aqui com o cano, ó. Olha, essa jogada minha aqui foi excepcional, galera. Vocês podem falar que ela foi boa. E agora, deixa eu ver se eu puxo o Shun, eu vou puxar o Shun para tirar o cano da do espírito. A gente já vai fazer isso aqui. Fazemos isso aqui, eu não tenho quem esconder, mas vamos colocar aqui no Death Theron, bem tosco. Vamos tirar a alma. Pô, só mais um ataque? Pô, o outro vai colocar o negócio de novo, cara. Então, eu pensei nisso também, o Chris. Eu pensei assim, eu vou usar o Shun para proteger o mais rápido. Só que aí, eu fiquei naquele lance, né? O mais rápido é quem? É o Deba, né? Que eu toquei com o Death Theron. Ah, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Por que é assim? A gente dobra o nosso dano. Nossa. Toma aí, ó. Toma na cara também, ó. Vamos ver se eu ganhei. Eu tô contando vitória, mas ainda não ganhei não. Mas vamos ver. Vamos colocar aqui um... Um buff no Shun. Então, vamos eliminar aqui o Doku. Cara, eu vou colocar de Speed aqui pra ver se eu consigo aumentar meu dano, hein? Vamos lá, aumentando meu dano. Vencemos com essa luta horrorosa de misplay. E a gente vence, viu? Mesmo dando misplay, a gente vence ainda, cara. Que luta horrível que foi essa. Mas o importante é que a vitória veio contra o nosso amigo Jackass. E a gente... Vamos lá, vamos lá. E a gente... E a gente, digamos, que quer ver se eu perpetualou.